Um carro e uma carreta bateram na MGC 497 agora à tarde. O Pedro Corsini está lá, vamos saber informações. Pedro, ainda tem engarrafamento aí? Boa noite. Oi, Leal. Boa noite pra você e pra todos. O trânsito já foi liberado e agora o Guincho realiza a remoção dos veículos envolvidos neste acidente. São ao menos quatro veículos, incluindo um carro de passeio e outros três veículos de carga. Esse acidente aconteceu depois de um outro acidente ser registrado em um outro trecho aqui da MGC 497 na cidade de Uberlândia. A gente pode observar a Polícia Militar Rodoviária realizando todo o trabalho de cautela aqui no trânsito para evitar que novos acidentes venham a acontecer. A princípio, uma mulher ficou levemente ferida, ela está nesse carro de passeio e aguarda o socorro do Corpo de Bombeiros que deve chegar ao local a qualquer momento. A gente vai acompanhar os detalhes ao longo da nossa programação. Ok, Pedro. Muito obrigado.